Oi meninas, olha só o que acabou de chegar pelos correios, é a minha nova máquina de costura, uma máquina muito linda, fofinha, e há muito tempo que eu queria comprar essa máquina, e agora, mais de um ano depois, eu pude comprar. Olha só gente, já tirei da caixa, olha como ela é linda, muito fofa, né? Se não tivesse na cor rosa, como eu tava com uma certa urgência, querendo essa máquina logo, porque a outra já tá dando defeitos, então eu compraria, sem sombra de dúvidas, a vermelha, que também é muito linda. Lá eles dizem que é goiaba, né? Talvez não seja aquele vermelho forte, mas, enfim, é linda do mesmo jeito, e se não tivesse a vermelha, eu compraria a verde tranquilamente, porque todas são bonitas, né? Mas tinha a rosa, então eu resolvi levar ela mesmo. Olha só que linda, né? Agora eu vou mostrar aqui algumas coisinhas, alguns detalhes dela, coisa básica mesmo, tá gente? Não vai ser nada muito detalhado, e também vou testar aqui os pontos, ver se tá tudo certinho. Ah, recadinho importante pra você que ainda não tem a sua máquina de costura, e tá pensando em investir na primeira máquina doméstica, pra fazer suas bonequinhas aqui junto comigo no canal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra você acessar e parcelar a sua compra de forma segura, adquirindo a sua Janome. Você pode escolher na cor rosa, na cor vermelha, ou a verde. Vai ter lá disponível pra você marcar a voltagem também. Enfim, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você investir na sua primeira máquina, tá bom? Agora eu vou mostrar algumas coisinhas básicas dela, tá? Nada muito detalhado, só o que vale a pena a gente saber logo de início. Ainda vou dar uma olhadinha com calma no manual, mas algumas coisas já tá dando pra entender, né? E já são um pouco parecidas com algumas funções das outras máquinas domésticas. Então aqui, ó, eu tenho o local onde é pra encher a bobina, você encaixa aqui, puxa pro lado, e depois liga a máquina pra poder encher. Aqui tem os dois pininhos pra você colocar os rolinhos de linha. Meu cone tá aqui do lado, então eu já passei a linha aqui, ó. Uma linha azul clara. Então, passei aqui dentro desse ganchinho, desci, aqui. E aqui embaixo, tem uma setinha indicando que é pra subir. Então, subi a linha. Coloquei aqui nesse ganchinho também, ó. Prendi aqui, e puxei o fio para baixo. Depois, passei na agulha. Sempre pra frente, tá, gente? Você coloca aqui no buraquinho da agulha, pro lado de lá, tá? Então, fiz isso. Depois, coloquei a bobina. Aqui, ó, é onde fica o saquinho de acessórios. Então, tem aqui o abridor de casinhas, algumas bobinas, algumas bobinas, enfim. Os acessórios básicos dela. Aqui, eu vou encaixar depois, mas olha só. Ao abrir, você vai ver a caixa de bobina. E aqui, eu coloquei a minha bobina pra poder costurar. Depois, baixei a agulha pra laçar a linha, tá? Baixei aqui. Lembrando que o volante, você sempre movimenta ele no sentido anti-horário. Ou seja, você só roda pra sua direção, tá? Nunca para o lado lado de lá, porque senão danifica a máquina. Então, eu girei a agulha. Baixou e já laçou a linha que tá aqui dentro da caixa da bobina, tá bom? Aí, você puxa os dois fios pra lá. Pode fechar isso aqui. E pronto. Bom, sobre a tensão da linha, você tem como controlar aqui, tá? Então, regula essa tensão de acordo com o tipo de tecido. Para o tricoline, geralmente, você coloca no três ou no quatro e tá tudo certo. Mas, quanto mais grosso o tecido, aí, você vai ter que ir regulando a tensão da linha, tá? Então, é aqui que a gente regula. Aqui, nós temos o seletor de pontos. Quando a gente mexe aqui, a gente vai regulando esses pontos que constam aqui nessa parte. Então, aqui tá no A, então, ponto reto. Corresponde a esse aqui, tá bom? Aqui, se eu girar para o B, ó, o ponto vai sair conforme esse. Depois, eu vou colocar um pedacinho de tecido pra mostrar pra vocês. O C, você vai girar aqui e vai ter o zigue-zague. E assim, sucessivamente. Bom, gente, só um detalhe aqui. Essa primeira parte de pontos é pra você utilizar em tecidos que não tem elasticidade. Já essa segunda parte é pra utilizar na malha, enfim, tá? Então, fiquem atentas a esses detalhes. E aqui, a gente tem o regulador, né? De comprimento do ponto. Então, o comprimento você vai regular aqui. Se você quiser uns pontinhos bem fechadinhos, você diminui. Se você quiser um ponto um pouquinho maior, mais larguinho, você vai aumentando. Então, é aqui nesse botão que você regula, tá? E aqui é o nosso botão pra dar retrocesso na costura, pra não desmanchar. É uma máquina, assim, que não é difícil de manusear. Bom, agora, eu vou ligar a máquina e fazer um testezinho bem rápido nesse retalho. É um tricoline. Ó, aqui eu vou fazer o zigue-zague. Eu já fiz o ponto reto, não tem nada demais, gente. É só colocar no ar, ó. Lembra de deixar a agulha sempre levantada. Na medida que você vai mexendo aqui nos pontos, ela vai se movimentando e pode ser que quebre lá dentro. Então, sempre deixa ela levantada, vai regulando onde você quer, e depois baixa pra costurar. Então, aqui, ó, ponto reto, você sempre põe aqui no ar, ó. E aqui, geralmente, eu uso no dois, mas depende. Se você quiser o ponto mais largo, vai aumentando. Se quiser bem fechadinho, você diminui. E agora, eu quero fazer o C, que é o zigue-zague. Então, eu giro aqui pro C. Acho que aqui no dois tá bom, que é só uma demonstração, mas aí, você vai regular o tamanho do ponto, o comprimento do ponto, de acordo com a costura que você tá fazendo aí. Então, ó, vou baixar a agulha. E agora, vamos costurar. E olha só como ficou. Tá aqui o zigue-zague. Agora, vamos testar o E. Vamos testar ele aqui, ó. É todo pontudinho, tem alguns detalhes. Então, eu vou testar ele. Aqui, olha só. Eu coloquei bem... O ponto bem mais fechadinho do que os outros, tá? Mas aí, você vai regulando de acordo com o seu gosto. Então, eu coloquei aqui, coloquei no E, e agora, vamos costurar. Então, eu vou testar ele aqui. Bom, ficou assim a costura. É só pra vocês entenderem essa questão de regulagem do ponto aqui, do comprimento. Não é nem um bicho de sete cabeças, só que exige um pouquinho de paciência, gente. Então, adquiriu a máquina? Vai ler o manual. Tem vários vídeos aqui no YouTube também mostrando detalhes a mais, né? Então, a gente precisa tá ciente de como a máquina da gente funciona, pra não ter dor de cabeça aí no meio das encomendas, né? Mas, isso daqui foi só uma pequena amostra pra vocês entenderem. Eu espero que tenha ajudado, caso você tenha dúvida, né? Em adquirir a máquina. Pro meu trabalho tá ótimo. Eu trabalho fazendo bonecas de pano, então, uma máquina industrial seria um pouco de exagero, né? Pra o tipo de trabalho que eu tenho. Mas, eu entendo que outras artesãs precisam de uma máquina mais potente, enfim, pra o trabalho delas. Muitas trabalham com mantas, né? Muito grossas, mantas R2, fazendo bolsas, aquelas bolsas bem grandes, bem trabalhadas, bonitas, com acabamento perfeito. Então, é realmente uma máquina industrial, é própria pra esse tipo de trabalho. Mas, pra mim que faço só bonequinhas de pano e as roupas, uma máquina dessa atende sim as minhas necessidades e eu tô apaixonada por ela. Então, tá aqui a minha nova máquina de costura. Espero fazer muitos trabalhinhos com ela, dividir muitas costurinhas com vocês aqui no canal. Gente, antes de comprar, eu pesquisei bastante e vi muitos elogios pra essa máquina. É uma máquina que dá suficiente pra gente fazer o nosso trabalho, né? Nós lidamos com peça bem delicada, com tecidos mais delicados e ela atende super bem. Então, a máquina doméstica vale a pena investir. Já testei algumas coisas e pro que eu uso no dia a dia, ela tá, ó, nota 10. Me conta aqui embaixo se você tem essa máquina, se gostou, se pretende comprar. E se pretende comprar, lembra do link que tá aqui embaixo pra você adquirir a sua, parcelar e ter uma Janome igual a minha, pra gente costurar bonecas juntas. É isso, eu espero vocês no próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau!